Fala galera, seja ouvido a mais um vídeo do canal Galerinha, já peço pra deixar aquele likezão insano pra fortalecer o vídeo E também me incentivar a criar mais conteúdo Lembrando, metinha pra esse vídeo, 50 likes Se bater 50 likes, eu vou estar escolhendo 3 pessoas aí pra deixar fortezão Lembrando tropa, já tem uns 4 a 5 vídeos aí Que tá valendo gema e ainda não bateu a metinha pra eu deixar fortemente Então assiste os vídeos anteriores, beleza? E vê se já bateu a meta Talvez você esteja perdendo gema e ainda não ficou fortezão, cheio de gema Porque ainda não foi lá assistir os vídeos E também ainda não deixou o likezão e nem compartilhou, beleza? Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo código criador SED21, beleza? Assiste o vídeo aí tropinha O vídeo é mostrando como eu ganhei a nova skin do cótex, beleza tropa? Se gostou, deixa o like e compartilha aí pros seus amigos E bora pro vídeo! Poxa, a skin do cótex tá pro fugema? Ah não, é a roleta, mano Pensei que era já a skin do cótex Será que eu ganho, mano? Vem, corta, que se picoto, 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 que se picoto Que louco, eu ganhei, doido Mano, que sorte doido Doido! Que soja! Oxe, 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 oxe! Eu ganhei o 4 que isso não vai girar, doido! Como assim, doido? Oxe, 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 oxe! Você é louco, mano! Cagadão, mano! Caracoliz, mano! Caracoliz! Já usei, mano, é muito fraco, mano! Fraco demais, mano! Flá do GG, aí, tropa! Flá do GG, tropa! O mais cagado da Galáxia, tropa! Aqui é o Sénio, mano! O mais cagado da Galáxia, aí, tropa! Flá da aí, o mais cagado da Galáxia, mano! Oxe, mano. Ganhei com 50G, ó, mano. Você é louco, mano. Corre. GG, mano. Caraca, só porque eu tô feliz eu vou fazer... Ganhou essa daqui, ó. Já vai ganhar 100 gemas, viu, tropa? Ganhar essa daqui, ó. Ganhar essa salinha já ganha 100 gemas. Só porque eu tô feliz, ó. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo aí, tropa. Nível de sorte. Sorte ou cagada? Comenta aí, galerinha. Comenta aí, deixe seu comentário, beleza? E outra. Uso o código criador SED21 pra ter esse nível de sorte aí, igual eu, hein, tropa? É doido. Muita sorte, mano. Nem eu acreditei, beleza? Se gostou do vídeo, compartilha pra geral. E outra, vai lá pra dentro da lojinha. Arrasta até o finalzinho. E o do código criador SED21, beleza? Qualquer compra que vocês for fazer, comprar o passe, comprar o pacote do... Do... Do Cotis. Rodar roleta. Qualquer coisa do tipo. O do código criador que você tá ajudando o canal com 5%. Beleza? Se você comprou, comprou, gastou 20 reais na lojinha dos tambor gays, ou lá no site também dos tambor gays, e tava com o código criador SED21, você ajudou o canal com 5%, beleza? Isso vai ajudar demais. Porque o canal não tá tendo uma média boa de views e eu só trabalho com o YouTube. Minha única renda é em YouTube, beleza? Então você vai trabalhar com outro serviço, fora do YouTube, beleza? Então você vai tá ajudando demais. Lembra, for comprar qualquer coisa, usa o código criador SED21, beleza? E compartilha esse vídeo aí, tropa. O seu amigo também tem a tá sorte, mas explica pra ele. Use o código do SED21 pra ter mais chance, pra ter cagadão, assim que nem eu, beleza? Tamo junto a nós, assiste os próximos vídeos que vão tá passando aí na tela. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Fique com Deus e até a próxima.